Olá, Fabrício Venécio aqui, tudo bem? Você já ouviu aquela expressão assim, fulano revela o milagre, mas não revela o santo. Já ouviu isso alguma vez? Pois é, nesse vídeo eu vou revelar pra você o milagre e o santo. Eu já falei aqui várias vezes aqui no canal, que o que mais me motiva, o que me faz levantar todos os dias da cama animado é realmente poder passar os conteúdos que eu passo aqui pra milhões de pessoas. Essa é a minha missão, levar isso pra o máximo de pessoas possível. E há algum tempo, o canal vai ter um ano e meio, um pouco mais que isso, vai completar acho que dois anos em fevereiro ou março. E os resultados do canal não estavam ruins, vamos dizer assim, resultados em número de impacto mesmo de visualizações, não estavam ruins, mas eu acreditava que poderia melhorar bastante, bastante mesmo, né? Pra chegar nesse nível de milhões. E só que isso não estava acontecendo, né? Então, eu resolvi fazer, começar a fazer uma afirmação, ou, na verdade, uma aformação, eu já expliquei isso em outros vídeos aqui, que é transformar uma afirmação em uma pergunta, repetir isso durante um tempo, relacionado aqui ao canal, e, simplesmente, em pouquíssimo tempo, o resultado relacionado a isso, né? A impacto, a visualizações, cresceu de uma forma incrível mesmo, tá? Então, antes de revelar qual que foi essa afirmação, eu quero mostrar um milagre primeiro. O que que aconteceu, né? Te mostrar detalhadamente isso, principalmente pra quem já tá mais acostumado, o que que é a questão de YouTube, né? Pra quem tem um canal no YouTube, vai entender realmente o quão incrível é isso que eu vou mostrar, tá? Então, pra ficar bem claro, vamos lá na tela do meu computador, que eu vou te mostrar os dados aqui mesmo do meu canal, pra ficar o mais claro e nítido possível que eu quero dizer aqui. Bom, pra te mostrar isso, então, detalhadamente, tô aqui dentro do painel administrativo do meu canal no YouTube, a parte aqui de analíticas, né? Pra mostrar pra você, na prática, isso que eu tô te dizendo do crescimento aqui, né? Do canal. Então, tem aqui o tempo, né? Eu coloquei aqui a partir do mês de agosto, pra realmente ficar claro isso aqui pra você. Tá aqui, olha só. De 1º a 31 de agosto, tá vendo? Então, tá aqui, olha. Visualizações, né? A quantidade de visualizações que teve em todo esse período, em todo o mês de agosto. Então, foram 47.168 visualizações, né? Não, como eu disse aqui, não é que é algo, ah, é muito pouco, não. Tem boa parte dos canais, eu diria a maioria até, tem visualizações menores que esse, mas eu queria um impacto muito maior. E teve aqui, por exemplo, 825 inscritos. Então, em todo o mês, em todo o mês de agosto, foram 825 mil, opa, 825 inscritos, tá? Agora, olha só. Aqui eu vou colocar outro intervalo, que é setembro, né? Então, de 1º até 30 de setembro. E aqui você já vai perceber, olha só, um grande aumento, né? 148 mil visualizações. Então, pode ver que o crescimento, mesmo que teve aqui em um dia, né? Teve 12 mil visualizações. Na época, foi algo realmente muito bacana. E olha só o número de inscritos, né? Apenas no mês de setembro, foram 4.436 inscritos. Então, no mês anterior tinha sido 825, né? Em agosto. E, aqui no mês de outubro, de 1º a 31 de outubro, aí, olha só. Foram 775 mil visualizações no mês de outubro, tá? E 22.758 inscritos. E se eu for pegar aqui o mês, eu tô gravando o mês de novembro, né? No meio do mês de novembro, o mês não acabou ainda, mas eu posso colocar aqui nos últimos 30 dias, né? Então, não vai dar um mês inteiro, mas eu vou pegar aqui um pedaço do mês de outubro, um pedaço do mês de novembro. E aí, você pode ver, olha, 1.358.529 visualizações. E, nesse período, foram 37.780 inscritos, tá? Então, aqui é pra mostrar pra você, como eu disse aqui, o milagre, né? O que que aconteceu, e agora vou revelar o como que isso foi possível. Bom, tá aí o milagre, agora o santo, né? Como que isso realmente aconteceu? A base de tudo, a base de tudo, a base de tudo é acreditar que aquilo que você quer já aconteceu, antes de ter acontecido. Então, pra que esse resultado acontecesse, a forma, né, a forma mais fácil, é óbvio que tem pessoas que conseguem de uma forma diferente disso, mas a forma mais fácil é realmente você acreditando que algo já aconteceu. e a forma mais tradicional pra isso, né, é a pessoa fazer afirmações. No meu caso, eu utilizo afirmações, é transformar a afirmação em uma pergunta, tá? Normalmente, a mente, ela aceita melhor uma pergunta do que uma sugestão direta. Eu já falei isso em outros vídeos, se você quiser saber mais sobre isso, baixe o meu guia gratuito, aí eu reprogramo sua mente, lá eu explico todos os detalhes sobre a questão das afirmações. Mas qual foi, então, a afirmação que eu usei? Foi a seguinte, olha. Como eu consegui que o meu canal fizesse um sucesso estrondoso em tão pouco tempo? Como eu consegui que o meu canal fizesse um sucesso estrondoso em tão pouco tempo? E no meu caso, isso aconteceu realmente muito rápido. Eu coloquei essa afirmação em um áudio de reprogramação subliminar, eu crio reprogramações para mim, então coloquei essa afirmação junto com várias outras em um áudio e comecei a usar esse áudio. E aí depois eu fui ver o tempo que deu, do dia eu sempre marco, eu tenho um calendáriozinho onde eu marco quando eu comecei a usar reprogramação. Então, do dia que eu comecei a usar até o dia que o canal bateu 40 mil visualizações em um dia, que foi, como eu te mostrei, era o resultado de um mês, há pouco tempo atrás, foram 25 dias, do dia que eu comecei a usar até o dia que bateu esses 40 mil em um dia, 40 mil visualizações em um dia. Mas, tá Fabrício, mas o que aconteceu do nada assim, o canal... Aí entra o que eu sempre falo aqui, pode ser que as coisas aconteçam do nada, pode ser, mas nesse caso, o que aconteceu? Por exemplo, onde eu gravo os vídeos agora, eu não gravava os vídeos aqui, antes eu gravava no meu escritório, e eu fiz isso durante muito, muito tempo, muito tempo mesmo, mas de repente me veio um insight, me veio um insight assim, pra começar a gravar vídeos aqui, na sala, aqui onde eu tô falando, é a sala da minha casa, e na verdade, esse insight veio até antes de eu criar essa, de começar essa afirmação, eu já tinha, vamos dizer assim, feito a intenção de que o canal crescesse há pouco tempo, mas não tinha começado a usar a reprogramação ainda, mas uma coisa que aconteceu exatamente depois de começar a usar essa afirmação, ou essa afirmação, foram as ideias, as ideias pra criação dos vídeos, um princípio básico aqui, e aí vai uma dica pra quem tem canal no YouTube e tal, o princípio básico, básico mesmo, é você criar algo que as pessoas já têm interesse, falar de um assunto em que as pessoas já têm interesse, muitas vezes a gente fala, ah, eu vou falar sobre isso, algo que vem, eu quero falar sobre isso, mas é muito mais fácil você falar de algo que as pessoas já procuram, então começou a vir pra mim ideias, muitas e muitas ideias, às vezes de madrugada eu já acordo assim, eu deixo um caderninho do lado, já acordo com uma ideia e anoto lá, então, e aí produzindo os vídeos, tal, alcancei esse resultado, então, copie isso que eu fiz, como eu consegui o que você quer tão rapidamente, né, é, assim, pra mim funcionou muito bem e tem funcionado pra diversas outras coisas também, eu quis mostrar isso aqui pra você porque dá pra provar mesmo, dá pra mostrar um antes e um depois, fica mais fácil pra todo mundo acreditar, né, então faça isso e aí, fique atento aos sinais relacionados a isso, né, como eu disse aqui antes e digo sempre, ah, boa parte das pessoas vão querer falar, como eu consegui tal, alguma coisa que não tenha nenhuma ação envolvida e tudo bem se quem quiser fazer assim, mas o que eu tô falando aqui pra você, o que eu tô mostrando, teve alguma ação, então, a partir do momento que você fizer, fique atento com insights que você tiver, né, relacionado a isso que você, é, está dizendo que conseguiu, né, é, vai acontecer, vai acontecer, pode ter certeza, quando isso tiver fixo na sua mente, essa ideia do como eu consegui tal coisa, de um jeito ou de outro vai acontecer, pode ser que demore um pouco mais, demore um pouco menos, mas vai acontecer, acontecer, mas, na maioria das vezes, vai ter uma ação envolvida e você tem que ficar atento, aí, pode ser que a ação caia no seu colo, quer dizer, olha, faça isso aqui, ou pode ser que seja algum insight que você tenha, e aí você coloca isso em ação, com certeza, o seu resultado vai acontecer assim como está na sua mente, porque é a mente que cria toda a sua realidade, tá certo? Como eu disse aqui, se você quer entender um pouco mais sobre essa questão das afirmações, baixe, aqui o guia, lá tem a explicação completa de como isso funciona, inclusive diversos exemplos de afirmações que você pode usar para os mais diversos casos, tá certo? Se esse vídeo foi útil para você, dá aqui um like, deixa um comentário aqui também, falando o que você achou, e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, tá certo? É isso, um grande abraço e até a próxima.